E aí pessoal que acompanha o canal Diversificado, hoje eu trago para vocês mais um vídeo e hoje eu quero falar para vocês com relação à rede Wi-Fi, quando o Wi-Fi não quer conectar a Smart TV de vocês. Então eu vou dar dica para vocês do que vocês vão fazer e vocês vão deixar aí nos comentários se algumas dessas dicas aí resolveu o problema de vocês. Então vamos aí direto para o vídeo. Primeira dica pessoal para vocês estarem fazendo aí na Smart TV de vocês é reiniciar o roteador. Vocês vão reiniciar o roteador de vocês e o que que é reiniciar? Muitas pessoas não sabem o que que é isso? Reiniciar simplesmente é tirar o seu roteador da tomada. Vocês vão tirar o roteador de vocês da tomada, esperar aí por 10 a 15 segundos e colocar novamente o roteador de vocês na tomada. E vocês vão aguardar um pouquinho, vão ver se a televisão de vocês vai conectar a rede Wi-Fi e é basicamente isso. Vocês vão reiniciar o roteador. E a segunda dica que eu tenho para vocês pessoal é com relação ao roteador. Muitas pessoas reclamam que o roteador não quer conectar a televisão e o roteador às vezes é um roteador de modelo antigo e quanto mais tempo o roteador ele passa ele acaba tendo mais dificuldade de estar conectando a outros aparelhos. Por exemplo, tem roteador que ele tem a capacidade X de aparelhos conectado nele e hoje em dia como as casas estão muito conectadas, tem muitos aparelhos celulares, tem câmeras, tem televisões, tem aparelhos receptores que conectam no Wi-Fi, esse roteador ele acaba ficando sobrecarregado. Então por ele ficar sobrecarregado, muitas das vezes a televisão de vocês acaba não conseguindo conectar a esse roteador. Então vocês tem que verificar o roteador de vocês, essa capacidade de aparelhos conectados e fazer uma avaliação. Será que não vale a pena você comprar um roteador novo, um roteador que tem a capacidade aí para mais aparelhos? Então é uma questão aí de avaliação de vocês aí. Estou mostrando aqui para vocês o meu roteador, é um roteador tenda, ele tem a capacidade aí de conexão de aparelhos conectados de entre 20 e 30 aparelhos, então é uma capacidade boa. Se vocês querem que eu fale mais sobre ele, que eu faça um vídeo sobre ele, eu peço que vocês deixem comentários aí, que de acordo com a vontade de vocês, eu vou estar fazendo esse vídeo do roteador aqui de casa. E é isso pessoal, às vezes você está com um roteador já mais antigo, e não está suportando a quantidade de pessoas conectadas nele, porque esse roteador ele tem uma capacidade X de pessoas conectadas a esse roteador. Desde já pessoal, peço que você deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative aí o sininho de notificações, para não perder nenhum vídeo aqui do canal diversificado. Qualquer dúvida com relação a Smart TV AOC de 43 polegadas, de 50 polegadas, de 32 polegadas, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários abaixo, que assim que possível vou respondendo a todo mundo. Essa é uma dica um pouco mais avançada, se daí requer um pouco mais de conhecimento. Muitas das vezes, os nossos roteadores, eles possuem canais, e esses canais são onde o nosso roteador se configura, para poder estar fazendo a conexão dos nossos aparelhos. E muitas das vezes, ele tenta colocar em um canal, diferente às vezes do seu vizinho, do seu comércio, então dessa forma, ele evita de estar dando conflito entre os canais. E o que você pode fazer? Você pode tentar escolher um canal diferente aí no seu roteador, geralmente o canal que o pessoal mais usa é o canal 11, então vocês vão estar escolhendo um canal aí, que você vai tentar ver que seus aparelhos vão estar se conectando, e você vai tentar fazer a conexão nesse canal. Se você tentou colocar no canal 4, você viu que funcionou, você tem como deixar ele fixo no canal 4, assim como você também tem como deixar o canal do seu roteador automático, então o seu roteador vai buscar aí, e vai conectar num canal aí que ele acha mais apropriado. Mas você pode escolher um canal, como canal 4, canal 6, 7, 8, quando eu tinha um outro roteador aqui em casa, eu costumava colocar no canal 11. Então, isso daí é uma configuração que você vai dentro do seu roteador, e você vai descobrir qual canal que você acha mais apropriado aí pra sua casa. E se você colocou no canal, deu certo, seus aparelhos conectaram, sua TV conectou, então mantenha nesse canal aí, que das próximas vezes que você for conectar, vai dar tudo certo aí. Então foi o vídeo aí pra vocês, algumas dicas aí pra vocês, de quando o seu Wi-Fi não quer conectar aí na TV de vocês, no celular de vocês, façam essas dicas aí que eu passei pra vocês, e acredito aí que vocês vão conseguir obter êxito aí na conexão dos aparelhos de vocês. Mais uma vez, eu peço que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ativem aí o sininho de notificações, pra não perder nenhum vídeo aqui do canal Diversificado. Comenta aí o que vocês acharam, se conseguiram, e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários, que eu vou estar respondendo aí a todos vocês. Valeu, galera, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!